E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Verdade Em mim Diga Eu nada sou sem Ti Não, não, não E eu Perdido Estou sem Ti Eu nada sou Não, não E eu Eu nada sou Sem Ti Jesus Não, não Eu nada sou E eu Perdido Estou sem Ti Rei dos Seus E Senhor Te entregamos Nosso viver Oh Rei dos Seus E Senhor Te entregamos Nosso viver Oh Rei dos Seus E Senhor Meu prazer É Por que eu nasci Oh Rei Jesus Meu prazer É Te louvar Meu prazer Oh Nos atos do Senhor Meu prazer É viver Meu prazer É König O meu prazer está pra te adorar A rei dos teus Quando eu nasci O meu prazer é te louvar O meu prazer é estar Nos atos do Senhor O meu prazer é te louvar Na casa de Deus Onde tem o meu amor O meu prazer é te louvar O meu prazer é te louvar O meu prazer é te louvar